No Mineirão, Éder Luiz girou e chutou no cantinho. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 0. Mas o Martinez cobrou a falta, a bola passou por todo mundo e entrou. Conte aí, 1, 2, 3, 4, 4 jogadores poderiam ter desviado a trajetória da bola, 1 a 1. Edmundo tabelou com Valdívia e deixou o Martinez na boa para virar o jogo. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1.